Fala galerinha do YouTube! Beleza? Tudo bom com vocês? Hoje vou mostrar para vocês jogando o Temple Run 2 Blazing Sands. Gente, tem o Temple Run 2 normal e tem o Temple Run 2 Blazing Sands. O que eu vou jogar hoje é o Blazing Sands, como vocês podem ver. Vou jogar duas rodadas para vocês. Eita, esse morreu muito rápido. Vou pegar mais uma vida aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uh! 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 Eita, consegui pegar um diamante Eita, consegui pegar um diamante Eita Então gente Esse foi o vídeo, só mais uma coisinha pra falar Se vocês quiserem que eu jogue O Temple Run Normal, eu vou jogar Beleza? Se inscreve aí no canal, compartilha com os amigos E deixa seu like Valeu!